Música Ei, pra cá Não vai pra lá, Êxula Não pode Bom dia, preciosidades Bom, como vocês estão vendo, né O Chorão continua chorando Né, Chorão? Limpando aqui o fogão, gente Hoje amanheci Limpando o fogão E esse negócio preto aqui, gente Não sai nem a pau Se vocês tiverem alguma receitinha aí Vocês coloquem nos comentários Que é difícil, viu Ó, fica tipo Não sai de jeito nenhum Fica tipo um crosta E não sai O Chorão tá rico Coloca a ração dele Já comecei a Ó, se eu colocar a força aqui Sai esses Mas esses que fica preto aqui, ó Meio passando a faca Não sai ainda Deixa eu pegar ali logo a ração do Chorão Senão ele vai ficar miando aí até E aqui já comeu hoje, né Chorão 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 Não espera não, tá vendo Espera, criatura Vou colocar pra você Dá licença aí Chorão Chorão Sai da mesa Tô pegando sua ração Ele não espera não Sai daí Aí tu comei e para de chorar Chorão Aí tu comendo Ontem já lavei roupa Ontem à noite Mas já tá aí Solzinho aqui, tá? Sol tá forte Pois é, a louça eu já lavei Deixa eu só guardar aqui a ração Pois é, tô Tentando limpar aqui Mas Tá difícil Essas crostas amarelas Até que saem Mas Esses pretos aqui Eu vou tentar passar A faca Deixa eu ver se eu acho Eu gosto de passar Essa escova de dente usada Eu gosto de passar Nas Nas Aqui Vou mostrar pra vocês Tira esse preto aqui Aí eu pego a escova de dente E o passo Fica bem branquinho Deixa eu pegar aqui Deixa eu pegar aqui o iogurte Que sabor salada de frutas Que sabor salada de frutas Aí as compras Tá aqui, né? Já organizei tudinho O fruto O fruto O suco que minha filha toma Tem uma pipoquinha aqui Pipoquinha salgadinha Já engenizei tudo Já engenizei tudo Ai, meu Deus, peraí Ai, meu Deus, peraí Ai, tem os Biscoitos recheados, né? E é isso aí, meus amores Vou ter que dar uma organizada aqui Nesse Esse armário Que tá Cheio de sujeira Aí eu vou dar uma organizada Lá em cima depois Chorão, você ainda tá comendo aí, chorão? Aí eu vou finalizar aqui o fogão Colocar Vou tirar essas Tampas aqui, ó Pra me colocar de molho É só encaixar, né? Ai, vou tirar depois Depois eu tiro E aí, chorão? Comeu? Olha aí, ó Tá vendo? Ele come, gente Não é mentira minha Ele come e fica chorando Ó, a ração dele tá lá Ele fica chorando, ó Não é porque é falta de comida, não É que ele é chorão mesmo Ele come, come E depois continua chorando As pessoas ficam colocando Coloca a ração pra ele Coloca a comida pra ele Mas não é, gente É É O defeito dele mesmo Ele fica chorando Pois é Ele tem um pezinho de manga Tá crescendo Né, chorão? Dá tchau aí pro povo Fala tchau Tchau, povo Coloca água pra ele ali Daqui a pouco eu coloco água pra você, chorão Deixa eu terminar ali de De limpar o fogão Então tá, gente Muito obrigada, tá? Fiquem todos com Deus Beijos Obrigado a eles E aí E aí E aí Obrigado.